Oi gente, tudo bem? Hoje eu tô aqui com um vídeo que eu adoro gravar pra vocês, que é mostrando várias dicas que vão realçar ainda mais a sua beleza, te deixar ainda mais bonita, só que voltado pra parte da escola e também pra parte de quem está na faculdade, então são dicas super legais aqui pra deixar você mais realçada, sua beleza mais valorizada. Espero muito que vocês gostem desse vídeo e eu quero deixar bem claro aqui, gente, que eu acho super importante falar disso, eu quero que você que está me assistindo saiba que você é linda, todo mundo tem a sua beleza, todo mundo é único, então assim, não fica se comparando com os outros, sabe? Com a beleza de uma outra menina, porque gente, nós somos únicos, é isso que nos torna diferente dos outros, então assim, use essas dicas pra realçar a sua beleza, porque esse é o intuito do vídeo, deixá-la você ainda mais bonita e valorizada, tá bom? Vou colocar aqui a meta de 15 mil likes, porque se alcançar essa meta, eu vou trazer mais um vídeo nesse estilo aqui. Espero vocês também no meu Instagram, que é arroba Mia Almendra, tem tutoriais por lá também, fotos de looks. E é isso aí, chega de falar e vamos conferir essas dicas de do it yourself pra você ficar ainda mais bonita. Vem comigo! Essa é uma dica pra você que tem o cabelo sem volume e quer deixá-lo com mais volume, tá? Então, ela é muito simples e é muito rápida de fazer, então isso que é o mais legal. Você vai pegar um secador, tá? Com o cabelo seco mesmo. E aí, gente, a gente vai virar de cabeça pra baixo, assim, literalmente, pra secar essa parte, pra deixar com mais volume. E aí, quando você volta, tá vendo que o meu cabelo tá bem assim com volume? Então, aí é só você dar uma arrumadinha, né? Arrumar os fiozinhos ali e o seu cabelo vai estar com volume. Uma outra dica também de cabelo pra você que tá com as pontas secas. O que que eu faço, Michelle? Gente, uma coisa que eu adoro fazer e que dá muito resultado pra mim é usar óleo de coco. O óleo de coco, ele tem vários usos, várias utilidades, né? E uma delas é aparar, aparar não, é tipo tirar as pontas secas, sabe? Dar mais vida pro seu cabelo. Então, eu pego um pouco só e espalho na minha mão, porque não pode ser muito e também não pode ser na parte do couro, né? Tem que ser mais pra baixo, pras pontas, pra não ficar tão oleoso. Pra devolver a umidade que o meu cabelo perdeu, essa oleosidade que ele perdeu nas pontas. E aí, você vai perceber que vão ficar muito mais maleáveis. Quando você tá com a pele oleosa, aparecem as espinhas, gente. Então, olha, eu tenho uma solução pra você, porque eu sei o quanto isso incomoda, o quanto é chato, tá? Mas nada de ficar apertando, porque a sua mão possui bactérias e pode piorar ainda mais as espinhas, tá bom? Então, você vai pegar soro fisiológico, ele é perfeito pra quem tem pele oleosa. Ele vai ajudar a fechar os seus poros dilatados e também a eliminar a acne, tá? Então, você pega um algodãozinho, passa no rosto inteiro, o rosto limpo. Ou pega um cotonete e aplica diretamente na espinha. E você vai perceber que ela vai secando com o tempo, tá bom? É perfeita essa dica, realmente faz toda a diferença. E até as famosas usam essa dica. Sabe o perfume quando a gente quer ir pra escola ou pra faculdade perfumada, né, gente? Então, eu tenho uma dica bem legal pra você ficar ainda mais perfumada, que é pegar a sua escova de cabelo, espirrar um pouco, dar umas borrifadas aí do seu perfume favorito, espirra aí na sua escova de cabelo, e aí você vai penteando. Então, o seu perfume vai ficar todo no seu cabelo também. E vai ficar de uma maneira mais suave, porque ele vai, né, se dispersando durante... nos fios. Vai ficar um cheiro maravilhoso. Eu adoro, adoro, adoro. Fica muito bom. Se você está com os lábios ressecados, ai, sem vida, Michelle, eu preciso dar um up nos meus lábios, eles estão secos, né, eles estão sem vida, sem cor. Então, minha amiga, o que você vai fazer? É uma dica, você vai pegar azeite de oliva, porque ele é ótimo pra hidratar, tirar todo esse ressecamento, ressecamento e açúcar. O açúcar vai fazer o papel da esfoliação. Então, você vai misturar esses dois ingredientes, bem misturadinho, num recipiente aí de vidro. E agora, eu vou pegar a minha escova e vou literalmente escovando os meus lábios com essa receitinha que a gente acabou de fazer. Gente, é maravilhoso. Você vai removendo todas as células mortas, sabe? E devolver o brilho do seu lábio, ter aquela boca mais saudável, né? E o resultado fica assim, gente. É maravilhoso, eu faço uma vez por semana. Vou ensinar pra vocês penteados super fáceis pra ir pra escola ou pra faculdade, tá bom? Então, você vai pegar essa parte de cima do seu cabelo, bem do topo mesmo, com essa escovinha que eu mostrei. E aí, você vai pegar uma pirainha e prender. Esse é um penteado muito fácil, que eu, tipo, adorava usar na faculdade. Então, ele é muito simples também. E tá pronto. Que é o meu óculos, porque eu tenho miopia. E fica super lindo. Eu adoro esse penteado. Agora, esse outro também é muito fácil. Pra quando você tá com o cabelo oleoso, ou você não sabe o que fazer, é fazer uma famosa trança. Então, você coloca o seu cabelo todo pro lado, e aí, você divide em três partes. E depois, é só você prender com o elastiquinho na ponta e ir abrindo a trança pra ela ficar mais despojada. Eu olhei assustando vocês, mas, gente, é só pra agradecer você que assistiu o vídeo até agora. Então, vamos fazer uma coisa, ó. Coloca aí nos comentários, hashtag unicórnio, pra eu saber que você viu aqui o que eu estou dizendo. E aí, eu vou curtir o seu comentário, tá bom? Então, vamos voltar agora pra essas dicas. Se você está, acorda, né, com olheiras, os olhos inchados, a melhor coisa, gente, é pegar um pouco de gelo, um cubo de gelo, tá? E colocar nos olhos. Ajudar a desinchá-los, tá bom? Ajuda bastante até na circulação. Então, eu adoro fazer essa dica, esse trucão aí, porque dá toda a diferença. Sabe quando você faz um rabo de cavalo e na hora da educação física, ele começa a descer, a cair? Então, pra evitar isso, eu tenho um truque muito legal. Você vai usar um grampo apenas. E aí, gente, na hora que você for fazer o rabo de cavalo, você coloca esse grampo logo abaixo do elástico, porque ele vai segurar o seu rabo de cavalo e não vai deixar com que ele caia conforme você vai andando ou correndo. Então, essa dica é muito legal, ó. Você pode chacoalhar o seu cabelo que não vai cair o seu rabo de cavalo de novo. Pra dar uma iluminada no olhar, faz toda a diferença. E eu acho, assim, que fica lindo. Então, gente, você vai usar um pincelzinho de maquiagem pequenininho e um pouco de iluminador, sem muito exagero, né? Porque a gente tá indo pra escola ou pra faculdade. E aí, eu coloco bem... Tá vendo? Quase que não dá pra ver. É bem sutil mesmo e dá toda a diferença bem no cantinho interno do olho. Na faculdade ou na escola, tipo assim, usar batom de cor forte não é muito legal, porque, sei lá, eu não gosto, né? Se você gosta... Mas também, quem é como eu, não gosta de usar muito batom forte, você pode usar um balme labial, igual esse daí. Ele tem uma corzinha bem levinha e o legal é que ele hidrata os lábios. Então, isso é perfeito. Então, ele é um balme de cor, né? Então, eu aplico e eu acho que fica lindo pra escola, pra faculdade ou até no dia a dia mesmo, em todo lugar. E aí, gente? Gostaram do vídeo? Espero que sim! Se você ainda não é inscrita no canal, aproveite e se inscreva já! Olha, é só você ativar a notificação no sininho que aparece logo aqui abaixo, porque só assim você vai receber os meus vídeos novos. Eu falo isso em todos os meus vídeos, mas é porque realmente é muito importante que você se inscreva e ative a notificação pra gente ficar bem mais próximas. Tá bom? Espero você no meu Instagram também, que é arroba Mia Almendra e super beijo pra você. Compartilhe esse vídeo com as suas amigas pra elas arrasarem também aí na escola ou na faculdade. Tá bom? E até o próximo vídeo. Tchau! Música Música Música